Olá pessoal, olá XP, vamos já no início aqui a mais um Destaques do Pregão. Bom pessoal, iniciando aqui o nosso programa falando um pouco do panorama macroeconômico, o que de fato está em voga nessa sessão, a gente teve dois indicadores nos Estados Unidos que auxiliaram a manter a manutenção dessas bolsas em patamar positivo, lembrando que os Estados Unidos até estão operando em alta, mas zona do euro, a gente está com alguma variação, algumas bolsas operando em alta, outras em baixas e realmente sem um sinal muito claro, muito definido. A gente teve o ISM, não manufacturing, ou seja, de não industrial, e ele veio um pouco acima das expectativas, o indicador de atividade seria até positivo. A gente também teve ADP, uma pesquisa do setor privado com relação à criação de vagas também, deu um pouco mais de ânimo, lembrando que no final da semana a gente tem payroll, a gente tem um indicador macro um pouco mais forte, que computa tanto o setor público quanto o setor privado, então acaba sendo uma degustação, digamos assim, para o payroll no final da semana, realmente é onde o mercado todo vai olhar. E lembrando, pessoal, a gente está realmente num momento em que algumas economias importantes fizeram o ISM, fizeram sim o afrouxamento quantitativo, isso não resolve o problema estrutural, mas de fato faz com que a gente não caísse num buraco meio mais embaixo. Então essa liquidez adicional na economia, ela proporciona um fluxo muito forte para bolsas, ativos de risco, a gente pode ver também uma perda, uma perda de certa vantagem competitiva em termos de câmbio por parte de alguns países emergentes, a gente computa o Brasil nesse meio, mas é um movimento muito forte que perdeu um pouco de ímpeto em termos de bolsa. Aquele quantitativo ISM, a gente teve um salto realmente, agora a gente começa a olhar de novo para os indicadores, indicadores desses que não têm vindo muito bons, principalmente quando a gente olha a China, realmente economia lá patinando, não entregando indicadores de atividades tão bons, uma melhora marginal, mas ainda assim eu diria que é um pouco cedo para você mudar toda essa conjuntura, todo esse panorama. Dando sequência, o próximo quadro eu vou chamar a Marta Matsumura, ela que vai falar um pouco sobre de commodities diretamente da nossa área de análise. Está ela lá na tela, e aí Marta, tudo bem? Boa tarde Daniel, tudo jóia. O destaque das commodities aqui hoje fica com a queda do café, realização técnica, hoje de manhã eu comentei aí sobre a demanda, que é mais aquecida, no Ministério Norte agora está entrando o inverno, então a bebida fica mais, aumenta a venda da bebida, do café. Então ele já abriu em forte alta, encerrou com 1,2 de queda aqui na BMF, em Nova Iorque também já realizou bastante, realização técnica, está sem novidade no cenário fundamental. O mercado de boia aqui continua lateral, assim como no mercado físico, o destaque de alta fica para o milho, reagiu aqui a partir das 3 horas, começou a entrar bastante volume na compra, já rompeu uma resistência na casa dos 30, com 35, a gente já chamou um tradezinho aqui. E a soja também que já está reagindo, né? Lembrando aí que eu comentei já desde o comecinho da semana, que a soja a gente já estava com uma expectativa um pouco mais altista do que baixista, embora o gráfico tenha se comportado de maneira divergente da opinião, especialmente de encontro aí com o mercado físico. Então o destaque de commodities por enquanto é isso, Daniel. Perfeito, Marta. Novamente, obrigado aí pela sua participação. Obrigada. Pessoal, dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre a nossa bolsa doméstica, o nosso índice Bovespa. Agora a gente opera em leve queda. A gente teve um range aí entre máxima e mínima, máxima em 59,483, mínima em 58,611, quase mil pontos, o range um pouquinho alto. Estamos operando agora na casa de 58,800, com um volume considerado baixo, tá? Principalmente para esse momento macroeconômico que a gente tem vivenciado, né? Esse momento de quantitativismo, de afrouxamento quantitativo. A gente está rodando aí com 3,9. Para essa hora, realmente, é o volume um pouco baixo. Em termos de destaque, nenhuma grande surpresa. Eu destaco aí o AGX. Ela conseguiu fazer uma colocação muito boa de bonds no mercado internacional. A taxa é um pouco alta, estamos falando de algo em torno de 10%, ok. Mas é essencial para a empresa que ela consiga se capitalizar. E a emissão de bonds, a emissão de títulos, é realmente um dos melhores recursos para ela fazer isso. Em termos de custo, tá? Em termos de facilidade também. Lembrando que cada sonda para o AGX custa aí uns 300 milhões de dólares ano, tá? Ela está deixando de afretar algumas sondas, vai ter um decréscimo aí no custo de investimento dela. Mas ainda assim é um montante muito caro para ela. Ela que ainda tem que acertar a sua curva de produção. Então, muito é essencial que o AGX consiga se capitalizar e faça cada vez mais esse tipo de emissão. Por isso que o mercado está gostando e a empresa está reagindo positivamente hoje. Bom, dando sequência, falando agora um pouco sobre a agenda macroeconômica, vou chamar o Francisco Alves, direto da XP Interfloat. Boa tarde, Francisco. Muito boa tarde, meu caro Daniel. Muito boa tarde, XP. Muito boa tarde a todos. Nós teremos aí na agenda de hoje, quarta-feira, dia 13 e amanhã quarta, ou melhor, quinta-feira, dia 4. Dados na região da Ásia e do Pacífico. Começando nesta quarta-feira, dia 13, às 22 horas e 30 minutos, 10h30 da noite, na Austrália. Nós teremos vendas no varejo de agosto e as permissões para as novas construções de moradias também de agosto. Cinco e meia da manhã, na madrugada desta quinta-feira, dia 4, em Hong Kong, nós teremos as vendas no varejo também de agosto. Em termos de evento, na madrugada desta quinta-feira, nós teremos o início do Comitê de Política Monetária do Banco do Japão. Ele vai iniciar a sua reunião de dois dias e os resultados deverão ser anunciados nesta quinta para sexta-feira. Na Europa, nenhum indicador importante, nenhum indicador relevante será disponibilizado nesta madrugada, do dia 4, quinta-feira. Nós teremos aí nesta madrugada uma série de indicadores de atividades, mas nesta madrugada nenhum dado, nada importante será disponibilizado em termos de indicador. Porém, teremos eventos muito importantes nesta quinta-feira. Na Espanha, nós teremos um leilão de bônus para outubro de 2014, 2015 e julho de 2017, o resultado previsto para as cinco e meia da manhã. Também o Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra deverá encerrar sua reunião aí de dois dias, devendo anunciar o resultado, a sua decisão às oito horas da manhã. E também o Banco Central, o Conselho Executivo do Banco Central Europeu, se reunindo na Eslovênia, também deverá anunciar sua decisão de política monetária às oito e quarenta e cinco. Portanto, teremos leilão de bônus na Espanha, reunião aí, terminando a reunião do Banco da Inglaterra, logo depois do Banco Central Europeu. E às nove e meia da manhã, mais um evento muito importante, o senhor Mario Draghi, presidente do BCE, dando uma entrevista coletiva, portanto, uma série de eventos aí previstos para a madrugada desta quinta-feira, dia 4, na Europa. E aos Estados Unidos, dois indicadores às nove e meia, o Departamento do Trabalho com os pedidos de auxílio e desemprego da semana até o dia 29 de setembro, o Jobless Clans. E às onze horas, nós teremos encomendas à indústria de agosto, estes dois indicadores, portanto, nos Estados Unidos. Na Europa, nenhum indicador de realce será disponibilizado, porém, como nós falamos, como nós comentamos, decisões aí de política monetária do Banco da Inglaterra, decisão de política monetária também do BCE, leilão da Espanha e a importante, sempre importante, entrevista do senhor Mario Draghi, às nove e meia da manhã, presidente do BCE, meu caro Daniel. Perfeito, Francisco, você mesmo falou, a gente tem uma agenda aí cheia, nessa virada de quinta-feira, eu até estou falando de payroll, na verdade seria ainda Jobless Claims, eu até corrigindo aqui, mas sem dúvidas nós vamos ficar ligados aí nessa agenda. Francisco, novamente, muito obrigado pela sua explanação. Obrigado, uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos, Daniel. Perfeito. Pessoal, dando sequência, falando um pouco agora sobre ações especificamente, as maiores altas e as maiores baixas da Bolsa neste instante, a gente tem a IGU como um destaque absoluto de alta, tradando aí com 4,21 de alta. O que aconteceu com o ativo? O presidente, o Paulo Kakenkoff, ele falou que ia fazer um aviso muito importante para o mercado, e todo mundo estava esperando notícias sobre o IPO do programa Smiles, assim como foi com a Múltiplos, Natan, ou então uma possível venda de fatia da empresa, simplesmente para melhorar a avancagem, está com uma via sondando no mercado, uma empresa árabe que tem code share com a Gol, enfim, realmente rumores. Então o mercado fez com que o papel subisse 12%, e chegou na hora, o presidente simplesmente anunciou que vai comprar uma frota de aviões novos. Tudo bem, a empresa de aviação, ela quando compra a frota, ela faz esse mesmo, esse alarde, compra tudo de uma vez só, para conseguir a entrega ordenada dessa frota, isso daí visa reduzir a depreciação lá na frente, mas no nosso entendimento, primeiro, frustra o investidor, e segundo, não era o momento. O fato é que o mercado penalizou depois a Gol, e hoje está recuperando ainda um pouco daquela penalização feita na companhia, por isso que ela sobe aí R$4,30, nenhum evento especial, mercado adaptando um pouco, entendendo que aquisição foi essa que ela fez em termos de capital mesmo. Fora isso, nosso VIL permanece aí para a Gol, a gente não recomenda o investimento na companhia. Nos chama a atenção também, só que agora na ponta negativa, SESP, SESP caindo R$5,22, recebeu um rebaixamento aí, se eu não me engano foi do Barclays, eles atualizaram lá o valuation que ele tem sobre a companhia, e recebeu um rebaixamento não só a SESP, como outras empresas também do setor elétrico, mas o fato é que chamou muita atenção para o caso da SESP em específico, ele abriu realmente as linhas da companhia, e as perspectivas não são realmente boas para a empresa. Com relação a TIM, realmente aí seria um rumor, de fato o acionista entrou mesmo com uma ação contra a empresa, um rumor primeiro declarado via Lauro Jardim, o colunista, que haveria uma fraude no balanço, a TIM tentou apaziguar o mercado, não conseguiu fazer isso de forma clara, e realmente fica essa dúvida até onde esse embrólio vai, e a empresa cai R$4,62 no dia de hoje. Realmente imprevisível esse evento, mas são coisas inerentes aí do mercado acionário. Embraer, por fim, finalizando aqui as listas, que nos chamam a atenção, com uma queda de R$4,10, ontem teve conferência da Embraer, e uma coisa, vale a pena a gente deixar claro, a Embraer sempre quando faz algum tipo de conversa com analistas, com os investidores, ela costuma abrir, olha, a gente está aqui com um backlog, estamos com um pedido aqui para sair, alguma coisa do tipo, e ela não falou nada, não deu nenhuma perspectiva positiva, então o pessoal foi um pouco cético dessa conversa com o management da Embraer, e duas perspectivas não parecem existir, pelo menos no curto prazo, não tem nada engatilhado para a empresa no curto prazo, a verdade é que a demanda para ela está diminuindo, e há o risco de ela operar com capacidade ociosa, então aumentar o custo fixo dado que não vai ter uma diluição do mesmo. Não é um sentimento bom para você ter em Embraer, com isso o mercado repercute dessa forma, realmente o nosso viés para a companhia não é positivo, estaria muito mais no âmbito neutro, uma empresa bem precificada, mas caso haja uma reversão muito forte da demanda, a gente tem que até rever esse tipo de pensamento. Bom pessoal, esse foi o destaque do pregão do dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo encontro. Lembrando que a gente está também agora no YouTube, então para aqueles que não conseguiram ver online, é só entrar lá e dar uma buscada. Tá certo pessoal, é isso aí.